Como é que é, maltinho? Hoje estamos aqui na minha garagem para mais um upgrade na minha 07. O que é que temos aqui hoje? Vou-vos mostrar. Ora... Umas luzes LED para aqui para a ótica da 07. Não gosto muito de ver a luz amarela, por isso, vamos lá ver como é que isto corre. Vou-vos mostrar aqui só o formato da lâmpada. Bora lá montar. Um amor, vocês, porque nós somos juntos. Nós somos 90, baby. Under um roof. Vamos lá. In a casa. A casa está em casa. É um amor, vocês. Forever and ever. Nós somos free. Nós somos amor. Nós somos rosa. 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 Já está, já está! Oh, aposto isto nem é assim. Isto é apontar para onde, sabes? Que estas bolinhas. Não tem sítio. Não sei dizer, tem que ficar em virar para cima. Os médios, por isso. Exato, desta conversa. Estou falando de Philly. Estou falando de Londres. Estou falando de D.C., Paris, Irlanda, todos. Malta, L.A., Orlando, y'all. Nós somos free. Nós somos amados. Nós somos rosa. 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 Mas temos amor em nosso coração. Nós estamos em. Nós queremos em. As longas você bring to town. Está fixe a luz? Não está? Bem, já montei a luzinha, vamos lá experimentar! Parece-me bem, vê-se bem, a estrada fica muito mais clara, não é aqueles tons amarelos, a luz não espalha, faz tipo um fecho de luz, uma linha reta, estou a gostar! Não sei como é o Shannon, nunca experimentei, mas esta está bacana! Eu gosto! Fica, não é? Eu não tô escuto no sentimento. Vamos ver que não estamos escutando o aluno. Vamos lá. Vamos lá. Malta, curto boeda da luzinha LED. Isto é perto de 20€ no AliExpress. Vou deixar o link na descrição. Quem quiser compra, quem não quiser não compra. E é isso. Tens o telemóvel? Tens o telemóvel? Só para tirar uma foto. Está mesmo fixe. É só mesmo essa luz que é f***. Tanto na 07 do 1º modelo como na 07 do 2º modelo. Pá, eu acho que a luz à prova é fixe. Gostei do resultado final. Tenho aqui bastante luz na frente. Depois, ao fundo, fica um feixe de luz na estrada. Ou seja, não expande. Faz mesmo uma linha reta. Pá, eu gosto mesmo. Por agora, está fixe.